Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um pós-transplante de cerca de 4 meses da realização do procedimento Aqui o cabelo dele é levemente crespo Os cabelos caem principalmente no primeiro e segundo mês Aqui ele está com cerca de uns 40% do resultado final O cabelo está levemente úmido Porque a gente realizou um procedimento chamado NEP Capilar Para acelerar o crescimento do cabelo Aqui na região das entradas Ele foi criado a partir do zero Nessa situação atual Costuma normalmente ter uma coceira Uma leve vermelhidão Mas principalmente porque os cabelos novos Eles vão começar a fazer um crescimento Ao longo dos próximos meses Cerca de 6 meses Aí vai ser 50% a 60% do resultado E o resultado final mesmo é cerca de um ano Muito obrigado